Bom dia, segundo ano! Como vocês estão? Hoje, vocês terão aula comigo, não é ensino religioso, língua portuguesa. A tia Libra está dodói e a tia vai ficar essa semana no lugar dela, tá bom? Então, vamos à data de hoje? Hoje são 15. E o dia da semana? Segunda-feira. Do mês de março do ano de 2021. Muito bem! Então, vamos à correção da nossa aula de língua portuguesa. Peguem o livro de vocês na páginas 7 e 8 e vamos acompanhar com a tia, tá bom? Prestem atenção! Na página 6, vamos ler o texto com a tia. Peguem lá! O menino que descobriu as palavras. Era uma vez um menino, que ainda pequenino, descobriu todo contente. Que palavra é que nem gente! Umas são festa e alegria, como palhaço e folia. Outras são sempre tristeza, como doença e pobreza. Percebeu o menino, que a palavra carinho, até as plantas entendem. Todos os seres compreendem. Não se conteve e gritou. Carinho é filho do amor! O menino descobriu, ficou feliz e sorriu. Que algumas são brilho-luz, como a palavra Jesus. Outras são dura verdade, como tempo, dor e saudade. Ai, que texto lindo! Palavras pura beleza, como homem e natureza. Muito bem! Agora, vamos ver aqui o vocabulário. A palavra contente aparece no texto. Contente é o mesmo que alegre, feliz. Folia é o mesmo que bagunça, festa barulhenta, agitação. Pobreza é o estado ou qualidade de pobre. Conteve é quando a pessoa se controlou. Muito bem! Vamos à correção. Vamos lá? Na página 7, marque um X no quadrinho que possui o significado da palavra em destaque. Vamos lá! Folia. Qual o sinônimo que podemos dar para folia? Pode ser o jogo ou festa barulhenta. Festa barulhenta. Pobreza. Qual o sinônimo que podemos dar para a pobreza? Qualidade de pobre ou tipo de moradia? Qualidade de pobre. A outra palavrinha em destaque. Conteve. O que significa conteve? Ó! Controlou. E contente? Feliz. Muito bem! Reescreva as frases trocando as palavras sublinhadas pelo sinônimo. Qual a outra palavra que podemos escrever? Ó! Com essa palavra sublinhada aqui. Contente. O menino. Qual a outra palavra? Tudo. Vamos lá! Vamos escrever com a tia. Ó! Letra maiúscula. Não podemos esquecer. Tá bom? Ó! O Menino Todo Feliz Ó! Vírgula Sorriu Ponto final. Ah! Vamos ver se é isso? O menino Todo Feliz Sorriu Vamos arrumar aqui. Muito bem! Próxima! Foi uma festa barulhenta. Então, qual o sinônimo que podemos colocar para a festa barulhenta? Ó! Letra maiúscula. Letra maiúscula. Foi Foi o quê? Uma Folia Muito bem! Ó! Vamos ver se está certinho? Muito bem! O policial Conteve o ladrão O policial fez o quê? O Policial Vamos trocar o conteve por Controlou 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 quem? O Ladrão Muito bem! Complete as frases com as palavras do quadro Contente, folia e pobreza O menino estava muito contente A cidade é uma pobreza Viram? Começo de frase, letra maiúscula Viram? Ó! C Foi uma grande Folia Foi uma grande festa Muito bem! Leia a definição A Seguir E procure no caça palavras A que palavras se refere? Consulte o vocabulário Aquele lá que a tia Dani explicou Festa barulhenta Bagunça Agitação Qual a outra palavra que podemos usar No lugar dessas três palavrinhas? Vamos procurar Qual é? Qual é? Ó! Vamos ver Pode ser o quê? Ah! Eu vou dar uma dica aqui pra vocês Ó! Pode ser Folia Muito bem! Ó! Aqui está ela Folia Isso aí! Próximo Leia a estrofe Percebeu O menininho Que a palavra carinho Até as plantas entendem Todos os seres compreendem Não se conteve e gritou Carinho é filho do amor Olha! A palavra Percebeu Está sublinhada Procure no dicionário O seu significado E escreva no espaço abaixo Então, com a ajuda da mamãe Do responsável Você vai procurar o significado Desta palavra Percebeu Ó! Aqui está uma sugestão de resposta Tomou Consciência Por meio De sentidos Um exemplo Você estava dormindo E percebeu Que A mamãe saiu De perto de você Ó! Você tomou Consciência De que você Se distanciou Da mamãe Viram? Muito bem! Muito bem! Agora No caderno de vocês De língua portuguesa Vocês irão elaborar Frases Com algumas palavras Primeira palavra Escola Segunda palavra Amor Terceira palavra Saudade Quarta palavra Amigos Quinta palavra Carinho E uma palavra Muito importante Paz Viram? Quero frases Com essas Palavrinhas Tá bom? Vou aguardar O retorno de vocês Essa será A atividade de hoje Beijos Obrigado Por participarem Tchau 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 Obrigado.